Então, minhas amigas, usar um vestido básico, a princípio, nos parece uma tarefa bem simples, mas pra usar com estilo, algumas dicas são fundamentais. E isso eu vou mostrar pra vocês no decorrer desse vídeo. Me acompanhe até o final, não esqueça o joinha e se inscreva se ainda não é inscrita. Eu sou Cíntia Lepaus e vamos ao vídeo! Toda mulher adora um vestido, principalmente aqueles modelos básicos que são super confortáveis e ótimos pra usar no dia a dia. Vestidos simples, mas com aquele toque de delicadeza no estilo. E hoje eu separei vários modelos de vestidos básicos pra você conferir e saber quais são as tendências e arrasar no visual. Vou começar pelos modelos de vestidos básicos longos. Se você gosta de sair por aí de vestido longo e às vezes tem medo de exagerar, não se preocupe. Existem modelos desse segmento que podem ser usados tanto de dia quanto à noite. Durante o dia os estampados vão muito bem, já pra noite os monocromáticos são ideais. Os modelos curtos provavelmente são seus aliados no dia a dia, mas pra você ficar ainda mais estilosa, sem precisar de muita produção, aposte na combinação de vestido e tênis. Além de estar na moda, não tem nada mais confortável. Se você gosta de vestidos com mangas, provavelmente está à procura desses modelos. Enquanto algumas mulheres não abrem mão do modelo regata, tem outras que não vivem sem as mangas. E pra sorte sua, existem modelos lindíssimos com mangas pra te deixar no dia a dia cheio de estilo, porém de uma forma simples. Os vestidos estampados são os queridinhos das mulheres, principalmente em estações, como primavera e verão, apesar de serem bem-vindos em todas as estações do ano. Geralmente os estampados são os preferidos entre as mulheres, pela versatilidade que oferecem, além de lindos e sofisticados, são capazes de deixar seu dia a dia mais colorido. Os vestidos midi são os melhores amigos na hora de montar um look, principalmente os modelos simples. Sabe aquele dia que você acorda e não tem muito tempo pra se vestir? O vestido básico midi é o item perfeito. Ele também pode ser de grande ajuda quando você não está inspirada pra montar um look. Os vestidos básicos simples são aqueles que atendem ao seu estilo. Portanto, não há uma regra. Normalmente são curtos, midis e longos. E nos mais variados tecidos. A ideia é que qualquer tipo de acessório e calçados caiam bem com ele. Assim as possibilidades de look são infinitas. Durante muitos anos, os vestidos estampados plusais foram censurados no guarda-roupa das mulheres gordinhas. Hoje em dia, estampas que eram consideradas inadequadas são amplamente encontradas no segmento plusais. Sei que não é fácil perder o medo de usar algumas padronagens da noite pro dia. Por isso, eu trouxe essas dicas com diversas inspirações pra você usar vestidos plusais estampados sem medo de errar. A mulher da terceira idade, nos dias de hoje, é uma mulher super antenada que se preocupa com a aparência, principalmente com o vestuário. Já foi o tempo em que essas mulheres se vestiam como as vovós de anos atrás. A atual mulher da terceira idade usa looks super descolados, como qualquer mulher de 30, que a torna com uma aparência super jovial, onde ela consegue expressar a sua liberdade e independência. E aí, que tal? Gostaram das minhas dicas? Espero que sim! Beijos e até o próximo vídeo!